Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira, feriadão, vamos dar uma atualizada na recuperação de Matheus Pereira. Sei que tem muita gente perguntando quando que o Matheus Pereira vai voltar. Também mais informações sobre a permanência de Bruno Rodrigues e agora podendo focar somente em jogar bola no Cruzeiro, ajudar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro e o grande desafio para Zé Ricardo, melhorar a finalização. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência e ative o sininho. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira, uma quinta-feira de trabalho na Toca da Raposa 2, segundo dia de atividade do Zé Ricardo e o Cruzeiro aí se preparando para o jogo da semana que vem, uma semana faltando para o duelo contra a equipe do Santos. E o Zé Ricardo, ele que chegou, identificou alguns problemas, claro que tem problema no Cruzeiro, que se não tivesse o Zé Ricardo nem estaria aqui, estaria o Pepa, tudo beleza, mas não, o Cruzeiro precisa melhorar alguns pontos, principalmente a questão do ataque. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro cria nas partidas, mas o acabamento das jogadas, ele é muito ruim. É muito ruim, tanto que, eu peguei aqui alguns dados do SofaScore, o Cruzeiro é o primeiro time que pior converte as chances claras no Campeonato Brasileiro. Das chances que o Cruzeiro cria, ele tem um aproveitamento só de 28%, hein? 28% é muito pouco. Então, a cada cinco chances, ou a cada quatro chances claras, o Cruzeiro converte uma. Então, tem que criar muito, né? Chances claras, hein? O Cruzeiro é o segundo que precisa de chutar mais para marcar um gol. Quase 12 finalizações para marcar um gol. Isso é coisa absurda. O Cruzeiro tem a terceira pior pontaria no chute, hein? 40% apenas. Isso aí significa mais ou menos que a cada três chutes do Cruzeiro, somente um vai no gol. É o terceiro em menos gols marcados. Terceiro pior ataque, o Cruzeiro. E isso, claro, explica o que precisa mudar principalmente, né? O Zé Ricardo, ele tem na carreira o histórico de fazer boas defesas. Então, ele já chega com o Cruzeiro tendo uma boa defesa. O Cruzeiro levou apenas 20 gols, só que marcou somente 20 também. Então, o desafio é dar confiança para os atletas, ajustar a pontaria, caprichar, criar boas jogadas ali no último terço, né? Que a gente fala, para que o Cruzeiro tenha essas oportunidades de uma forma mais efetiva. Não só criar, tem que continuar criando. Mas não adianta continuar criando e tendo este aproveitamento muito ruim. Então, precisa melhorar o aproveitamento. E aí, é o desafio para o Zé Ricardo no dia a dia, na toca da Raposa 2. O Cruzeiro que tem um dos jogadores aí de frente, com o principal aproveitamento, que é o Bruno Rodrigues. E mais cedo eu trouxe a informação, o Bruno Rodrigues não vai deixar o Cruzeiro. O Bruno, ele vai ficar no Cruzeiro, pelo menos até o final do ano. Agora é cabeça somente em ajudar o Cruzeiro na Série A. Por mais que ele estivesse focado aqui no Cruzeiro, tinha essa história, né? De muita grana que ele recebeu lá do futebol da Arábia. Então, ele ficou pensando o salário lá ia ser um salário maior realmente. Ele teve uma proposta de renovação aqui, também não avançou nessa proposta. Então, vai ficar do jeito que estava e só pensando em jogar bola, em ajudar o Cruzeiro na sequência da temporada. Acho que é uma boa notícia. E esse assunto acabando, porque a janela se encerrou na Arábia Saudita, o jogador vai ter o foco somente aqui na Toca da Raposa 2. Eu vou falar sobre Matheus Pereira, mas primeiro eu preciso dar um recado das minhas lojas parceiras, lojas do Cruzeiro, hein? São cinco lojas para você comprar tudo do Cruzeirão, hein? Está vendo a camisa 3 aqui, ó? Sucesso de venda e você pode comprar a sua. Em uma das lojas, elas vão passando aqui embaixo, hein? Tem no Shopping Del Rey, loja do Cruzeiro Shopping Del Rey, loja do Cruzeiro Shopping Estação e Venda Nova, loja do Cruzeiro Minas Shopping, loja do Cruzeiro no Partagem Shopping Betim e loja do Cruzeiro no BH Outlet, hein? Cinco lojas, aí você escolhe a que estiver mais próxima de você para você comprar a sua camisa ou a 3, ou a 2, ou a 1, as melhores condições. Se você é sócio e comprar na loja pagando no Pix, seu dinheiro tem 10% de desconto. Enfim, um atendimento espetacular em uma destas lojas do Cruzeiro aqui. Priorize sempre, aqui é minha parceira e eu agradeço muito. Vamos lá sobre Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele completou na última segunda-feira a quarta semana de recuperação. e a recuperação vem sendo muito satisfatória. É a informação que a gente tem. Não vai demorar para que... Aí eu não sei se o Cruzeiro vai divulgar, aí a gente vai tentar buscar a informação. Mas muito em breve, o Matheus Pereira já começa a fazer algumas corridas, alguns trabalhos, aí, vamos dizer, mais forte, algum trabalho mais forte para já ir preparando uma volta. A lesão que ele teve, eu vi muita gente até... Ah, o Tiquinho já voltou. O Tiquinho teve a lesão em um dos ligamentos. O Matheus teve no que o Tiquinho se machucou e no ligamento cruzado posterior. Então, foi uma lesão mais importante. Na época, até, eu falei que a comparação tinha que ser com a lesão do Jajá. E o Jajá voltou aí em dois meses, em uma semana, se não me engano. Foi naquele jogo contra o Náutico na Independência. E o Matheus Pereira tem tudo para voltar mesmo. A gente falou o prazo de seis a oito semanas. E ele tem tudo para voltar às atividades com seis semanas. Então, ele completou a quarta. Hoje ele está no segundo dia, terceiro dia da quinta semana. Na segunda-feira que vem, ele completa a quinta. Para o jogo contra o Santos, sem chance. Depois, na outra semana, tem o Fluminense. Acho pouco provável também. Mas, para o final do mês, quando a CBF definir o jogo contra o América, continuando a recuperação do jeito que está, o Matheus Pereira tem tudo para retornar nesta partida contra o América. Se for uma recuperação ainda melhor, ele teria alguma chance ali de banco contra o Fluminense. Acho pouco provável, repito. Agora, contra o América, dando aquele prazo de seis semanas, aí já vai estar na sétima, né? Ele em condição de atuar contra o América. Então, repito, a recuperação, cicatrização, tudo transcorreu da melhor forma possível. E agora é começar a intensificar os trabalhos, trabalho de força, corrida, e essas coisas que fazem parte da recuperação. Aí já vai para a transição, preparação física. Então, repito, o Matheus Pereira, dentro daquele diagnóstico inicial, um susto muito grande, seguindo a recuperação do jeito que está, ele tem tudo para voltar diante do América. E aí ele teria ainda mais 14 jogos para disputar na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fica na torcida, porque sabe que é um atleta que pode fazer a diferença para o Cruzeiro nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!